Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque vamos falar disso aqui. O Pitoli diz que o Bolsonaro tem uma carta na manga. Ele fala sobre essa situação onde o Bolsonaro pode ser preso, e aí ele diz que o Bolsonaro tem uma carta na manga para não ser preso. Que carta é essa? O que você acha que pode ser a carta na manga? Vai no comentário, coloque para mim ali, por favor, na sua opinião, o que você acha que é essa carta na manga. Vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero. Vamos começar, vou botar lá no comecinho do vídeo dele. Lá no comecinho, vamos ver o que eles falam aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 60 dias para a Polícia Federal concluir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares. A decisão de 27 de setembro estipula o prazo para concluir uma das principais investigações envolvendo o Bolsonaro. Em seguida, segundo o UOL, o processo vai para a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Com isso, há expectativa no STF de que outros inquéritos que vêm sendo conduzidos por Moraes sejam concluídos pela Polícia Federal até o fim deste ano. O ministro também aguarda a conclusão de investigações nos inquéritos das fake news e das milícias digitais. A PF ainda precisa apresentar os relatórios para encerrar as investigações. Cabe à Procuradoria-Geral da República analisar o material e decidir se denuncia Bolsonaro e outros investigados. Gonê deve denunciar o ex-presidente em outras frentes. A Polícia Federal já apresentou um relatório sobre as investigações envolvendo fraudes no cartão de vacinação e desvios de joias recebidas como presentes por Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República solicitou mais algumas diligências, mas a expectativa é que uma eventual denúncia seja apresentada a partir de novembro. O inquérito pode implicar Bolsonaro em atos do 8 de janeiro e é o único que atinge militares de alta patente. O caso envolve ex-comandantes das três forças no governo Bolsonaro e, como revelou o UOL em manifestação recente, a PGR vinculou pela primeira vez os atos de 8 de janeiro à minuta golpista. Militares acusaram Bolsonaro. Em depoimentos à Polícia Federal neste ano, os ex-comandantes Marco Antônio Freire Gomes do Exército e Carlos Almeida de Batista Júnior da FAB afirmaram que Bolsonaro teria apresentado a eles uma proposta de minuta golpista para evitar a posse de Lula e manter o ex-presidente no poder. O chefe da Marinha foi investigado pelo apoio, mas se calou. Segundo os dois ex-comandantes, ou então comandante da Marinha, Almeida Garnier, teria sinalizado o apoio à tentativa de golpe e colocado suas tropas à disposição de Bolsonaro. Garnier também foi intimado depois na Polícia Federal. Na ocasião, porém, ele ficou em silêncio sobre essa suposta tentativa de golpe de Estado. Bom, vamos lá. Aqui vamos lá direto ao assunto, lá onde ele fala aqui. Depois assista lá o vídeo todo do Pitoli. Aquele é o vídeo interessante. Vamos aqui. Nem nada, porque eu vou deixar mais uma vez um recado que eu já trouxe aqui. De novo, não tenho procuração do presidente Bolsonaro. Mas eu vou lhe falar um negócio. Para você que está louco para ver o presidente Bolsonaro preso. Bolsonaro tem uma carta na manga. E eles sabem qual é. Eu sei qual é. Mas a minha lealdade ao presidente Bolsonaro me faz, nesse momento, ficar calado. Desejando que, no momento necessário, no momento oportuno, e se ele entender, estrategista que é, que é hora de usá-lo, de usá-la, que essa carta seja tirada da manga e, então, ele mostre. Ele sabe do que eu estou falando. O presidente sabe do que eu estou dizendo. O presidente sabe a importância dessa carta que ele tem na manga. E não é... Isso aqui não é programa de recadinho. Isso aqui não é pombo-correio. Isso aqui não é programa de fofoca. Isso aqui não é Sônia Abrão. Isso aqui é um programa sério. E eu estou dizendo para você, que está louco para ver o presidente Bolsonaro preso, ainda mais enrolado com relação a estas questões envolvendo o 8 de janeiro, e inviabilizando a sua candidatura para 2026, que existe uma carta na manga. É TikTok 24 horas, é TikTok 72 horas. Eu acho melhor você não pensar assim. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou dizendo. O presidente também sabe. Já usou essa carta? Não, não usou. Ela é importante? Ela ganha o jogo. Por que não usou ainda? Porque tem hora. Atenção. Você que está aí louquinho para ferrar o presidente Bolsonaro, fica o recado. Ah, está me ameaçando? Não, não, não. Faz o que você acha que tem que fazer. Eu só estou te dizendo que do outro lado tem alguém preparado para te enfrentar. Você sabia que muitas das vezes você tem que ter, para enfrentar o seu opositor, cartas que estão guardadas, que ele jamais imagina que você poderia, pudesse ter, usar dessas cartas, isso é uma estratégia? Tudo tem hora. Tudo tem hora. A diferença do sangue, do remédio e do veneno. É só a dose. Calma. Calma. Emílio, é só a perseguição. Pessoal, isso aqui é muito forte, né, pessoal? Isso aqui realmente é uma bomba. E é aquela coisa, né? Fábio, você acredita que o Bolsonaro tenha uma carta na manga? O ponto é, mesmo se o Bolsonaro tiver, a gente não pode falar que carta é essa, né? Se o Bolsonaro tem a carta, essa carta tem que ser exposta na hora certa, no lugar certo. Não é para o youtuber, como o Pitoli, dizer que carta é essa, ou muito menos eu. Vocês, no comentário, podem colocar ali o que vocês acham, né? Porque é uma questão de achismo ali, as pessoas debatem, colocam o pensamento delas. Mas, para alguém que diz saber, aí é bom você não jogar o ouro para o bandido. A gente guarda essas informações às sete chaves, porque nós sabemos que a situação, ela tende a piorar ainda mais, para que venha a melhorar. Eu acho que ainda vai piorar bastante. Nós sabemos que existe uma perseguição, eles tentam complicar a vida do Bolsonaro o mais rápido possível, antes de uma vitória do presidente Donald Trump. Nós acreditamos que o Trump pode ganhar essas eleições. Vai ser uma eleição muito apertada, mas a gente pode ganhar. E ele ganhando agora, no dia 5, que está faltando o quê? 14 dias, ele assumiria a presidência no dia 20 de janeiro. E agora mesmo você viu que até a brasileira conversando com o Trump falou, Trump, não deixa que os Estados Unidos se torne um Brasil, né? E aí a esquerda brasileira ficou toda triste, falou um montão de besteira, o jornalista falou um montão de agenheira, alguns deles chamando a menina de golpista, cara, que imbecil, um idiota completo, chamando a menina de golpista. Quer dizer, a menina mora nos Estados Unidos e ela fala o óbvio, né? Para que Brasil, os Estados Unidos, não se torne o Brasil, ou seja, que o Brasil, os Estados Unidos, venha a ser dominado pela esquerda, essa esquerda comunista, essa esquerda totalitária, autoritária, que tem destruído o Brasil. Foi isso que ela falou, não tem nada de golpista, não. Que coisa ridícula dessa mídia nojenta brasileira. Então tem muita coisa acontecendo que nós precisamos abrir a mente, muita sujeira. Parece que eles estão fazendo o mais rápido possível para evitar a presença do presidente Donald Trump. Porque o presidente Donald Trump chegando, e aquela coisa que eu venho falando para vocês faz algum tempo. Olha, o presidente Donald Trump, óbvio que ele vai querer lutar pelo Brasil. Não necessariamente os Estados Unidos não vai lutar necessariamente pelo Brasil porque os Estados Unidos amam o Brasil. Isso é uma questão de geopolítica. Os Estados Unidos, ele precisa do Brasil do lado deles. Os Estados Unidos precisam do Brasil limpo do comunismo. Você não pode, na visão geopolítica americana, ter no Brasil uma base inimiga. não pode, de jeito nenhum. Então existe, na geopolítica, um interesse grande pelo Brasil do lado dos Estados Unidos. Então esses enfrentamentos, ainda que eu acredito que o presidente Donald Trump se importa com o Brasil, há um que ele não se importe com o Brasil. Ainda que ele não se importe com o Brasil, não faz diferença nenhuma, porque os interesses que os Estados Unidos têm pelo Brasil, eles são muito grandes. Então é importante a gente entender isso no jogo político. é muito importante a gente entender isso. Então essas coisas estão apressando porque o Trump ganhando, ele vai ter que resolver todos esses problemas de guerra, essa destruição aqui dos Estados Unidos, mas o Brasil certamente está na cabeça dele, o Brasil certamente está ali. Então a gente precisa abrir a mente, o Elon Musk é um braço direito do Trump, o Elon Musk tem um problema pessoal com o Alexandre de Moraes, tudo isso ajuda, tudo isso ajuda. E essa carta na manga que o Pitólio diz existir, que vocês estão agora no comentário colocando ali, eu acho que ela é importante, é importante a gente tentar analisar aí, e eu vou ler todos os comentários, e se você acha que esse conteúdo é um conteúdo bom, ajuda a gente, dê um valeu. Todas as pessoas, Fábio, eu quero conversar com você, dê um valeu, que eu vou responder, eu respondo todas as pessoas que dê um valeu. Ali assim embaixo tem um coraçãozinho, se você aperta aqueles botãozinhos, tem um coração para você dar um valeu. Dê um valeu ali, faça a sua pergunta, que eu vou tentar responder a vocês. São milhares de perguntas que eu recebo todos os dias, então, para que eu possa ler, eu tenho lido o valeu, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, tenha um dia maravilhoso, esperamos que essa carta na manga seja algo muito forte, que venha a ser uma carta, como o Pitólio falou, uma carta do checkmate, aquela carta, aquele trunfo, que você guarda até o final, para você poder virar o jogo. Então, tomara que seja uma carta para virar o jogo, tomara que seja uma carta que venha realmente deixar o presidente Bolsonaro acima de tudo isso. Deus abençoe a todos, tchau, tchau, vejo vocês, lembrando, às 15 horas nós temos uma live no canal Fábio Tom, e depois, às 16 horas, desculpa, às 4 horas da tarde, nós temos uma live sobre eleição americana. Tudo que você quiser saber sobre os Estados Unidos, nós temos às 4 horas da tarde nesse mesmo canal. Tchau, tchau, um abraço.